Olá, seja bem-vindo ao curso de Biomas do Brasil e Suas Riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Ecologia de Comunidades e Dinâmica das Comunidades? Em um ecossistema, há muitos tipos de interação entre os componentes de diversas espécies. Podemos classificar as relações dos seres vivos incluindo dois grupos, a intraespecífica e a interespecífica. A intraespecífica, que ocorre entre dois seres da mesma espécie, e a interespecífica entre seres de espécies distintas. É comum diferenciar as relações harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Nas harmônicas, não há prejuízo para nenhuma das partes associadas, e nas desarmônicas já há. Antes de trabalharmos cada tipo de relação entre os seres vivos, iremos esclarecer o significado de dois termos, aptat e nicho ecológico. Então, aptat e nicho ecológico é a clássica analogia que comparamos o aptat ao endereço de uma espécie e o nicho ecológico à sua profissão. Se você quer encontrar indivíduos de uma certa característica no ambiente natural, deve procurá-los em seu aptat. As observações que vocês fizerem sobre a maneira como eles vivem serão as do nicho ecológico. Então, aptat é onde a espécie, o animal ou a planta vive. E o nicho ecológico são a maneira como ele vive, a função que ele tem na natureza. Então, vamos para as relações interespecíficas harmônicas. Relações que ocorrem em indivíduos da mesma espécie, que não existem desvantagens nem benefícios para nenhuma das espécies consideradas. Compreende-se as colônias e as sociedades. Ok? Então, vamos para as colônias. As colônias é agrupamento de indivíduos da mesma espécie, que revelam profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros, sendo-lhes impossível a vida quando isolados do conjunto, podendo ou não ocorrer divisões de trabalho. As cracas, conforme a gente consegue observar a imagem, os corais e as esponjas, vivem sempre em colônias. Há colônias com divisão de trabalho. É o que podemos observar em colônias de medusas de quinidários e com colônias de volvox globotar. Há alguns indivíduos especializados na reprodução e outros no deslocamento da colônia na água. Então, isso é a colônia. E a sociedade? A sociedade são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, que têm plena capacidade de vida isolada, mas preferem viver em coletividade. Os indivíduos de uma sociedade têm independência física uns dos outros, pode ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre elas e de divisão de trabalho, como sucede com as formigas, as abelhas e as termitas ou cupins. Nos diversos insetos sociais, a comunicação entre os diferentes indivíduos é feita através de feromônios, substância química que serve para a comunicação. Os feromônios são usados na demarcação de território, atração sexual, transmissão de alarmes, localização de alimentos e organização social. A competição intraespecífica é a relação intraespecífica desarmônica entre os indivíduos da mesma espécie, quando ocorrem pelos mesmos fatores ambientais, principalmente espaço e alimentação. Essa relação determina a densidade das populações envolvidas. Então, o primeiro que nós vamos observar é o canibalismo. Canibal é um indivíduo que mata e come outro da mesma espécie, ocorre com escorpiões, aranhas, peixes, planárias, roedores e dentre vários outros. Na espécie humana, quando existe, recebe o nome de antropofagia. E é um tipo dessa relação. As relações intraespecíficas harmônicas ocorrem entre organismos de espécies diferentes, compreendem a protocooperação, mutualismo e o comensalismo e inquelismo. Vamos estudar cada um deles? O comensalismo. O comensalismo é uma associação em que uma das espécies, a comensal, é beneficiada sem causar benefícios ou prejuízos ao outro. O termo comensal tem interpretação mais literal. Comensal é aquele que come a mesa do outro. A rêmora é um peixe dotado de ventosas com o qual se prende ao ventre dos tubarões, juntamente com o peixe piloto, que nada dos tubarões e assim comendo seus restos. Este é um exemplo de comensalismo. Mutualismo é a associação na qual duas espécies envolvidas são beneficiadas, porém, cada espécie só consegue viver na presença da outra. Entre os exemplos que mais se destacam são os líquens, conforme a gente consegue observar na imagem. Os links são constituições associadas entre algas unicelulares e certos fungos. As algas sintetizam matérias orgânicas e fornecem aos fungos parte da alimentação produzidos. Esses, por sua vez, retiram a água e saízes minerais do substrato, fornecendo as algas. Além disso, os fungos envolvem com suas ifas o grupo de algas, protegendo contra a desidratação. Então, este é o mutualismo, a associação na qual duas espécies envolvidas são beneficiadas. E a protocooperação? A protocooperação, como o próprio nome já fala, trata-se de uma associação bilateral entre espécies diferentes, no qual ambas se beneficiam. Contudo, tal associação não é obrigatória, podendo cada espécie viver isoladamente. Um exemplo que a gente tem é esse pequeno pássaro que fica em cima do mamífero, comendo seus carrapatos e certas pragas que estão nele. Isso faz com que o pássaro tenha alimento e que o mamífero se livre da peste que nele está. E qual é as competições interespecíficas? São relações interespecíficas desarmônicas entre espécies diferentes, em uma mesma comunidade. Apresentam nichos ecológicos iguais ou muito semelhantes, desencadeando um mecanismo de disputa pelo mesmo recurso de apoio, quando estes não são suficientes para toda a população. Então, o primeiro que nós vamos estudar é o parasitismo. O parasitismo é uma forma de relação desarmônica mais comum do que a antibiose. Ela caracteriza a espécie que se instala no corpo de outra, dela retirando a matéria para a sua nutrição e causando-lhe a consequência, dando cuja gravidade pode ser muito variável. Desde pequenos distúrbios, até mesmo a morte do indivíduo parasitado. O outro que nós vamos estudar é o predatismo. Predador é o indivíduo que caça e devora o outro, chamado de presa. Pertence a espécies diferentes. Os predadores são geralmente maiores e menos numerosos que suas presas, sendo exemplificados pelos animais carnívoros. As duas populações de predadores e presas geralmente não se extinguem e nem entram em superpopulações, permanecendo em equilíbrio no ecossistema. Para uma espécie humana, o predatismo, com fator limitante de crescimento populacional, tem efeito praticamente nulo. Então, esse é o predatismo. E obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.